A 45ª Expo Inter acontece até o dia 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Esse ano, a feira voltou a ser realizada sem restrições, em clima de retomada e otimismo. Nos últimos dois anos, a feira ocorreu em meio a um cenário de restrições impostas pela pandemia. Em 2020, a Expo Inter digital, fechada ao público, e em 2021, com número de visitantes limitado. Esse ano, a feira voltou a ser realizada sem restrições, em clima de retomada e otimismo. A Expo Inter é o momento que a sociedade gaúcha demonstra ou mostra para o Brasil, para o mundo, a sua principal vocação. Então, a Expo Inter, por si só, tem uma importância significativa. Essa, depois de dois anos, pós-pandemia, embora não tenha parado, nós tivemos a Expo Inter digital, tivemos o ano passado, ela híbrida, mas com uma série de restrições. Essa, deste ano, sem essas restrições, ela representa, sim, a Expo Inter do recomeço, da retomada e até mesmo da resiliência. Expo Inter, por si só, tem uma importância significativa. Entre eles, 5.093 de argola e 1.285 rústicos. O Pavilhão da Agricultura Familiar conta com 337 expositores, apresentando a variedade de produtos provenientes de agroindústrias familiares, setor de plantas e artesanato. A área de máquinas e implementos agrícolas conta com a presença de mais de 100 empresas, apresentando lançamentos, serviços e tecnologias. E aquela famosa tradição de que faz todas as estações nos dias de Expo Inter se cumpriu novamente. No primeiro sábado de feira, os termômetros marcavam 34 graus. No dia seguinte, domingo, o frio veio com tudo novamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho